Olá pessoal, eu sou a Solange, hoje eu venho com a aula a pedido de um aluno que está tendo dificuldade de fazer um bolo fake então eu vou ensinar para vocês hoje uma aula que vocês não precisam de soprador, não precisam ficar esquentando para esta aula, o que eu vou precisar mais antes disso, eu já venho pedindo para você deixar meu joinha se inscrevendo no meu canal, compartilhando com os amigos e vou te convidar para mais esta aula e vou te convidar para você também assistir as minhas playlist, beleza? Vamos para a nossa aulinha? Para esta aula eu vou precisar, eu vou fazer para vocês no tema jardim, como eu já tenho as maquetes, certo? Então, para mim, para esta aula, eu já peguei os EVA, cortei por aqui, tirei, recortei, né? Eu quero fazer no tema jardim, já tirei as tiras para fazer em volta, também tirei pela medida, ó Eu tiro pela medida mesmo, ó, daí eu corto com estilete e fica bem certinho Não tem problema, super prático, super fácil para vocês fazerem, certo? Então, para esta maquete maior, como o fundo dela já é aberto, mesmo que seja o fundo fechado sempre vão vocês cobrir com EVA Então, aqui, como eu vou fazer ele na cor amarela, eu vou fazer o fundo, pode-se fazer preto ou vocês podem fazer marrom fundo, certo? Eu ia fazer ele no marrom, mas eu vou fazer ele no verde, porque o tema que eu vou fazer é tema jardim, então vai verde Então, eu vou aproveitar o fundo e, olha, gente, super prático Eu vou fazer, eu vou tirar a medida por aqui, ó Eu venho por aqui, eu vou tirar por aqui assim, certo? Aí venho com estilete E vou cortar aqui Ai, gente, você acredita que eu cortei errado? Ah, não Mas que eu perdi o EVA? Tem que ser a medida bem certinho, gente, ó Vou colocar ele mais em cima, bem certinho, ó E tiro por aqui, certo? Super prático, gente, ó Não precisa de soprador Ó Certo? Olha como ficou bem certinho Vou fazer aqui também, mas quando eu vou fazer ele amarelo Eu vou usar essa cola de isopor, que a gente não usa cola instantânea, né? E vou vir passando aqui sobre o bolo E vou esparramando ela aqui em cima do bolo Essa cola, gente, é própria, tá? E aí, passando bem as beiradinhas pra aquela cola bem pro ladinho Gente, esses bolos, vocês podem fazer eles e vocês podem alugar Dependendo do bolo, às vezes até 150 por aluguel Depende, 50, 80, depende do bolo, tá, gente, ó Aí vocês podem fazer o tema jardim, tema safari Vocês podem fazer ele de flor Bom, eu vou dando uma esparramadinha com o dedo Logicamente é bom vocês usarem um paninho em cima, né? Bom, eu vou dar uma esparramadinha com o dedo Agora eu vou passar lá, vou colar a tira em volta Eu tirei essa medida tudo pelo copo isopor mesmo, tá, gente? Depois, as rebarbas, a gente retira tudo depois Você vem tirando com a tesoura Nas emendas, você cobre tudo Você coloca flor, você coloca folhinha Depende do tema que você vai fazendo Você vai fazer um bolo muito liso, quase sem nada, né? Que é muito difícil, né? Sempre o bolo tem que ter um tema, né? Ó, e vai passando a cola nele todinho, ó Nessa parte O que a gente passa a cola todinho Tem que cobrir tudo, gente, ó Esse passo a passo Essa aula eu costumava às vezes cobrar Cento e vinte reais os alunos Na verdade ele é bem demorado É porque eu cortei muita parte aí do corpo Aí o tema Se você for fazer, por exemplo, safári Você vai colocar ele de oncinha Ele vai fazer coqueirinho, né? Nossa, vai ficar lindo Se fizer nesse tema É com os pés de coração Vai ficar muito 10 Porque é muito lindo Muito fofo, né? É que eu me apaixonei tanto pelo tema jardim Que eu achei muito fofo Ó, as próximas aulas vai ser os pés Fazendinha, viu, gente? Não perca os próximos vídeos, tá? Assista os vídeos até o final, ó Estico bem com a mão, ó Agora venho com a parte Que esse é o fundo, tá? Então o fundo pode ser qualquer cor Como eu tenho bastante verde Então eu vou usar o verde, ó Aqui embaixo também eu passo cola Aí você pode estar alugando Você faz vários bolos Vários temas Frozen Todos esses temas Aí você pode alugar, né? Compensa alugar Quanto você vai ganhar alugando o bolo, né? E você pode deixar pra você mesmo, né? Você faz ele, é... Assim, um meio básico Que daí você pode só colocar os temas em cima Aí terminou Próximo aniversário Você só muda o tema, só Também fica legal Agora eu vou fazer a parte Com o verde, ó Já cortei as tiras E vou fazer o mesmo processo da outra, ó Gente Do mesmo jeito Esparra bem a cor Depois você estica bem com a mão, certo? Ó Você puxa com a mão Primeiro puxando É um bolo fácil, prático Simples de fazer Você pode fazer com flor sem frisador E principalmente com flor Com frisador Fica muito bonito Só de rosa Só de orquídeas Aí vai por diante Agora eu vou fazer aqui no rosa A parte pequena Agora vem com a cola de novo Passando em todo ele Você cobre ele todinho Não precisa você ficar se matando Com o soprador, né? Porque o soprador é difícil Você achar um soprador bom, né? Assim Puxa Bem puxadinho, ó Depois você vem com a tesoura E tira as rebarbas, tá? Depois eu vou tirar Bem, tirando as rebarbas em volta E ele vai secar Quando você vai montando os outros Ele já vai secar Agora eu vou colocar nessa parte de baixo Uma fita de cetim também Vou colar com cola de isopor, tá? Mas sempre na parte de baixo Porque nessa outra vai folhinha Eu já colo já Porque depois que você colou o bolo Fica mais difícil, né? As emendas Vocês tem que deixar tudo pra frente Porque a frente você vai cobrir tudo com flor Essa dica é muito importante, tá gente? Todas as emendas você joga pra frente E vai ficar umas emendas Só que você tem que esconder todas as emendas, certo? Agora eu vou colocar esse rolo Combina mais, né? As duas tá bem, né? Olha que show E vou usar a cola Essa cola de isopor também Se você for pôr a cola quente Fica muito embolotado E cola instantânea não dá certo Então tem que ser cola de isopor Quem mexe com artesanato Usa todas as colas, tá gente? Então você pôr todas as colas em casa Nunca é demais Prontinho Deixo secando Agora eu já venho com as folhinhas Primeiro eu vou começar aqui em cima Cuidando pra a pontinha sempre encontrar depois, tá? Uma pontinha e esconder a outra, certo? Então eu vou deixar essa em aberto Pra a última encaixar por dentro Vocês estão vendo meu gatinho, né? Gente, eu tenho quatro gatos Mas eles são muito tranquilos Não dão tempo de trabalho E vou colando elas na sequência, ó Depois Se você quiser deixar ela levantadinha Você deixa Se você quiser fechar Você fecha ela também Ó, terminou Se você quiser deixar levantado Você deixa Mas eu prefiro dar uma coladinha E agora veio com o amarelo Vocês estão vendo tudo Esses buracos aqui, né? Vai sumir tudo Ah, gente A folhinha Vocês podem usar qualquer folha Folha universal Ela fica mais bonito Com a folha do crisântema É porque eu tô sem a folha do crisântema, gente Pensa numa peça Uma folha muito boa Todo mundo quer ela Faz flor de Natal Eu vou passar aqui a tinta de tecido Por quê? Porque a cola instantânea Se você não der Ficar no puro EVA Ela é ruim de colar Quando você passa a tinta de tecido Ela gruda melhor E sem contar que dá outro acabamento Agora ela vai colar melhor Você fica ali tentando Os espaços Um monte de cola Acaba não colando Agora ela vai colar melhor Tá vendo? Puxar Falta a última Olha como vai ficando Se quiser mais fechadinho Pode fechar Aí fica o gosto De cada um Tá? E outra coisa Nunca fica igual No verde Eu vou fazer a mesma coisa Nos três Eu vou fazer a emenda com folha Cobrindo tudo Tudo, tudo Você cobre todas as emendas Vou fazer um pincel De pituar E vou assombreando Com o verde Eu acho que pra ficar assim Uma coisa mais chique Mais bonito Mais natural Fica bem mais bonito Você plantar a rodinha Aí florzinha Vocês podem pôr a flor Que vocês quiserem Flor de pêssego Vocês podem colocar A Três Maria Violeta O que vocês quiserem Fazer As florzinhas Pequenininhas Vocês usam muito Tá? Bom, prontinho Agora eu vou só E antes disso Vou terminar de colar Todas as flores Vou adiantar um pouquinho Vídeo Será que vai ficar muito longo Tá, gente? Já puxei Já tô coladinho E vou colando Ó É bom pra você Alugar pro salão de festa Ou vender também, né? Vai colocando, tá? Dando Desencaixo das folhinhas Aqui, certo? Eu nunca fiz Eu sempre faço Porque dá uma cabeça inventando Eu faço Eu ia fazer o de De safari Ou fazendinho Mas eu não tô com os bichinhos prontos ainda Eu tenho que fazer Os bichinhos prontinhos Vem de tudo Eu tenho que fazer tudo De novo Não, ficou Não Ele vai ficar Prontinho Essa emenda Eu vou esconder Olha como ficou Olha Como muda já, né? Tava horrível, né? Aquelas emendonas Ó Aí fica bem quieto Você Não ficou Assim Ó Eu acho que eu vou dar Uma luz com branco, né? Acho que eu vou fazer E aí, ó O que que é? O nome é sombra Pra assombriar É, fica perto Cada um Se quiser fazer o bolo Sem pintar Sem nada Pode fazer É o que que é de vocês Um pouco Pincela Eu realmente Pincela Tô usando ele Tá caramba Obrigado Carol Tete Terminando Agora vou Dar mais uma Assombriadinha No verde Olha como fica bonito Gente Eu acho Que fica bacana Se você não quiser Precisa fazer Fecha cada um Certo? Agora vou Financiando Isso aqui é uma luz Seca Você tira o excesso E vai dando só Um pincel Fazendo círculos Ó Gente, vocês estão gostando do vídeo? Pra você que estava em dúvida Pra mim A pedido da minha aluminha Que pediu Com muito carinho Vou passar essa aula pra você Eu tô gravando esse vídeo Só por causa de vocês Tá, gente? A pedido de muito pessoal Ele tá pedindo pra mim Grava a aula E tem uma tulipa Que eu tô Devendo aula Aí pra vocês Olha como ficou As emendas Vocês colocam Pra frente Porque a frente Você vai tampar Tudo com flor Então a frente Vai ficar pra mim Grava pra mim Eu, gente Encaixou bem Agora eu vou passar cola Tudo com cola É, chama cola fria, né? Cola de Isopor Fala, né? Cola de Artesã Ela só não serve Pra colar flor, tá, gente? Ela demora um pouquinho Pra acertar Gruta toda a mão A gente não tá brincando, né? Estão gostando da minha linha? Com muito carinho Feito essa aula Só pra vocês, tá? Não esquece Deixar meu joinha aí, tá, meninas? Deixa meu joinha Já que a gente não pode ter aula presencial Então vão Logo, logo eu vou estar gravando live Gravando umas aulas ao vivo pra vocês, né? Apedido que todo mundo aí Por isso que eu tô precisando Por isso que eu tô precisando Do seu joinha Dos seus comentários Pra mim Poder levar a aula ao vivo pra vocês, tá? Ó Agora eu vou pegar todas essas florzinhas Eu vou fazer com a flor de... A Três Maria Flor de pêssego Borboletinhas Olha, gente Muito, dez Muito, muito, muito Eu amo essas florzinhas Eu cortei tudo na mão, tá? Não cortei com máquina Tudo cortadinho na mão Ó Eu vou encaixando Você vai... O critério é o seu Você vai colocar da maneira que você quiser Que você achar fica legal Eu vou medir pra ela ficar bem certinha O escantinho Pra não ficar um lado... É... Aí você tira, né? Ó Aí eu tô amando Esse tema jardim é muito fofo, gente Muito, dez, ó Eu vou vendo onde eu vou colando, ó Porque teste é vocês Vou colar com cola quente Porque é mais rápido, tá? Olha onde eu coloquei ela Mais uma Essas borboletinhas também É muito fácil de fazer Olha que show Muito prático, gente É um bolo super prático Aqui eu vou colocando as florzinhas Cobrindo, gente Todas as emendas É muito importante Esconder todas as emendas, ó Aí essas florzinhas Você pode colocar folhinha Eu já fiz toda de orquídea Já fiz bolo fake de orquídea Olha, gente Como vai mudando É... Já fiz, é... Bolo safari Bolos de rosas Cascata de flor de pêssego Aí o critério é vocês, ó Vai colocando Cobrindo toda a emenda Então, você vai se preocupar com o soprador Pra quê, né? Gente, eu vou pegar aqui Vou pegar o pincel de pituar E vou pintar com tinta... É... Com giz pastel, ó Ele tá meio sujinho, né? Ele dá um efeito bem bacana Vou fazer mais umas florzinhas Porque faltaram, tá? Eu fiz uma quantia mais Faltou, certo? E vou pintar Vou usar aqui, ó A flor de... É... Três Maria P Ai, a Três Maria Média É muito linda também, viu? Essas florzinhas pequenas Vocês podem decorar caderno Tudo, tudo Vocês podem estar Complementando elas Fica linda Tudo vocês podem estar como... Colocando como acessórios Como acabamento Borboletinho também Então, são frisadores Que é bom vocês terem, tá? Porque se usa muito, né? Usa bastante, ó Agora eu vou esquentar Na sanduicheira Bom, aqui Eu vou cortar A florzinha Já frisei elas E vou dando Um picozinho dentro, ó Pra ela ficar... Pra você conseguir cortar melhor ela, ó Vou frisar mais essas aqui, ó Aperta com força Olha que linda aquela fita, ó A pintura vocês fazem... Ó, eu quero fazer Essa florzinha também Vou frisar mais umas Aqui no coração E fazer pra colocar no bolo Porque é o tema jardim, né? Quanto mais se enfeitar Mais bonito fica, né? Essas florzinhas, gente Eu corto tudo na mão Ó Vou fazer ele Os coraçãozinhos pra florzinhas Você faz ele dois deles, tá? Tem um vídeo anterior E pra ensinando Pra o miolinho Eu vou riscar aqui Duas vezes no miolinho Aí vocês repararam A minha... Eu... Me fala Meu lápis de riscar, né? Uma florzinha Tira bem Redondinho Já cortei os dois Depois é só colocar pra estufar Já vou aqui já selando Essas... Essa florzinha Pra fazer nossa florzinha, né? Prontinho Já cortei Já selei Ó, as borboletinhas Já estão prontas E esse restante Vou colocar já nas frutas Olha, já coloquei Alguns Deixar de lado Que a gente ia complementando, né? Meninas É... Meninas Meninas Que fossem assistir o vídeo, né? Que essas aulas Não é só pra mulher também, não Tem homem que faz Cada artesanato lindo Olha Deixa as mulheres no chinelo, viu? Olha que lindo Fica Vou usar cola quente Vou colocar uma borboletinha E você vai colocando Onde você quiser colocar Olha como vai ficar Doutinho Eu tô fazendo com Três camadas Porque é o que eu tenho em casa Né? Mas pode fazer ele com mais Mais camadas, tá? Pode fazer ele quadrado Tem uns maquetes quadradas, né? Tem redonda E vou colocando Eu coloco todas elas iguais, ó Não coloco um de cada cor, não Pra ficar um... Fica mais legal Senão fica um trem muito colorido, né? Apesar que primavera é colorida Mas eu faço os montinhos de flor, ó Tudo de uma cor só Mas se você gostar colorida Aí você faz Fica a critério do seu, né? Eu tô cobrindo as emendas Essas florzinhas Eu gosto de usar pra cobrir todas as emendas Vou encaixando elas Já deixaram o meu joinha aí, né, pessoal? Deixa o meu joinha aí Não esquece de mim não, tá, gente? Assista o vídeo Comenta Compartilha E se não é inscrito Se inscreve Pra você não perder nenhuma aulinha aqui da Sol, tá? Olha que show que fica Já tá pronto o nosso bolo Agora eu vou só complementar Só decorar ele, ó Quero mandar um abraço Às meninas lá de Assis, né? Não vou citar o nome Que são várias Pessoal lá de São José do Rio Preto A turminha da Maurina, né? A turminha ali da Batiá A turminha da Lu, né? A Rosângela A Neus A Neuzinha Denise São muitas e muitas, muitas Eu amo elas Não se esquece, tá, gente? Ó Vocês estão gostando da aulinha A Denise fez um bolo, né, Denise? Você fez um bolo lindo, né? E vou encaixando aqui Vamos lá Vou colocar Acho que eu vou colocar essa florzinha aqui Tô terminando essa aula aí Ai, gente, é muito fofo, né? Fala a verdade, ó Aí você vai colocando Ou você pode colocar A borboletinha no topo Embaixo Onde você quiser, ó Olha como vai ficando linda Aí você não precisa colar Você só deixa ela meio Mais ou menos assim Encaixadinha Porque quando você quiser mudar o tema, né? É só mudar, ó Corujinha, passarinho Posso pôr sapinha aqui no verde E colocar o passarinho lá no tema Lá em cima, ó Ou aqui embaixo Ó Como ficou nosso bolo Deixa aí seus comentários Não esqueçam de mim Beleza? Tá bom Tá bom Tá bom